Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Hero Spotlight. Hoje irei apresentar para vocês as habilidades do Flicker, no verói de Halcyon Fold. Flicker é um malandro sorrateiro, que usa suas habilidades debilitantes para atrapalhar os inimigos. Usando sua futividade, Flicker pode mergulhar fundo nas linhas inimigas e causar desespero. Bônus heróico. Flicker ganha futividade e velocidade de movimento bônus quando permanece em um abusto por um curto período. Ao deixar o abusto, ele pode permanecer no modo futivo por algum tempo. Receber dano ou usar habilidades irá remover a futividade. Habilidade A. Flicker comanda que suas fadas infestem o local-alvo, provocando dano aos inimigos no local. Quando o efeito termina, a luz das fadas enraiza todos os heróis dentro da área. Habilidade B. Flicker lança pó de fada em volta de si mesmo, retardando e ferindo todos dentro da área com o pó. Depois de pouco tempo, o pó inflama e provoca uma explosão de dano. Habilidade C. Ultimate. Flicker e seus aliados entram em modo futivo e recebem velocidade de movimento bônus. A futividade será interrompida se um herói utilizar uma habilidade, atacar ou receber dano. Flicker chegará a Halcyon Fold na atualização 1.24 e custará 8 mil glórias ou 900 eyes. A posição recomendada para esse herói será suporte. Então é isso, vocês acabaram de assistir o Hero Spotlight do herói Flicker. Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Deixe seu joinha, o like e assine o canal. Ah, e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos todos os dias aqui no canal. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau. Tchau.